Vai bem, vai bem Varane. Linda enfiada de bola. Leitura precisa do goleirão. Chega antes do atacante. Sai o certinho, certinho na bola enfiada. Marcação esperta, ligada, corta o passe. Neymar. De bala com meta. De bala, olha o gol. Gol! Gol! Para empatar o jogo! Gol, gol, gol! Vamos, gente! Arriba essas mãos que han marcado... Alejandro Gomes. Conilonce, de bala! Terrate. Neymar. Acunha. Desce o City, quero ver! Bola cruzada para o Neymar. De Maria. Está livre. Pode descer pelo lado. Que bola enfiada do de bala! Acunha. Que enfiada de bola no ataque! Golaço! Gol! Linda partida de Cavadinho. A bola para o fundo do gol! De Maria. De Maria. Vai ganhando o campo. De bala! De bala! Acunha. Acunha. De bala com ela! Atal. Varane. Sérgio Ramos. De Maria. Ótima enfiada de bola! De Maria com ela! Afasta a zaga! Deu boa bola, bola, boa para correr! Parou, parou! Posição irregular do de bala. Quadrado. De Jong. Acunha. A bola roda! Roda de pé em pé com qualidade! Paulo de bala! Bobeou! Eles retomam! Gomes recebe! Que chance! Para empatar! Bote preciso para botar a ordem na casa! Afasta o perigo! Olha a Blitz! Marcação alta! Pressionando! E eles retomam a bola no ataque! Sérgio Ramos! Não pode perder! Vem pressão! Marco Verratti! Acunha! Enfiou! Bola rápida! Que bola para empatar! Tivemos três gols até aqui. Apita o árbitro final do primeiro tempo. Dois a um no placar. Voeste a um no placar. Vem now. Pressionando! Música Música Etapa final de jogo a partir de agora, derrota parcial do Vipers. Música Acunha, bom corte, eles vinham com perigo. Paulo Dybala, Neymar. Música Paredes, o cruzamento é para o Dybala. Chegou, limpo no desarme. E... Alejandro Gomes. Dybala. Jordi Alba. Acunha. De bala. Preciso. Falta e dá até para bater direto para o gol. Oportunidade muito boa para fazer o gol de empate nessa cobrança. Dá para bater direto. Kylian Mbappé. Gomes. A Cunha. Verrate. Atal. Mais um passe certo, está bem em campo. Sérgio Ramos. Varane. Paredes. Quer jogo, volta para buscar a bola. Corta a zaga, mata o ataque. Bola tocada, mais um bom passe dele hoje. Marco Verrate. Neymar com ela. Pote preciso sem pênalti. Gomes. Vão encaixando contra-ataque. Di Maria. Que fiada de bola no ataque. Gol. De um ataque ágil. Rápido. Mortal. Que contra-golpe foi esse, Caio. Contra-ataque perfeito, Vilani. Souberam aproveitar muito bem os espaços na defesa adversária. Interceptado. Era bom o lance. Arbitragem da lei da vantagem. Arbitragem da lei da vantagem. Segue o jogo. A Cunha. Boa sequência de passes. Eles vão trabalhando bem com a bola com paciência. Dá para cruzar dali. Bola no Macunha. Neymar. Domina a toca. Não está mais comigo. São passes e mais passes no campo de ataque. Buscando uma brecha para estoque. Que chance de bala. Boa. Gol. Bom. Bom Vinha! O segundo está olhando firme para o hat-trick, será? Em 11, Di Maria! Di Maria, Jordi Alba, segue conduzindo no ataque. Di Maria, fica com a defesa, bola interceptada. Atenção! Hay um turismo verde de marca alemana que está bloqueando o passo no parque. Intercepta na área, o passe. Pressionou bem e cortou. Abre o jogo com Neymar. Faz o corte para dentro. Gol! Abre o jogo com Neymar. Abre o jogo com Neymar. Abre o jogo com development. Vol! Abre o jogo com Neymar. Vamos lá! Abre o jogo com Neymar. Em... Abre o jogo com Neymar. Em... Vinha. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cada vez melhor para o goleiro, Caio. Seria o seu segundo gol hoje. Está dando trabalho para a defesa. Kimmich. Leandro Paredes. Intercepta a bola no ataque. Que bola enfiada. De Maria com ela. Chute bloqueado. Pode mandar na área. Está ali. Deu a bola de presente. Bola no Acunha. Toca a bola de volta. Acunha. Só fazer. Para diminuir. Gol. Para meter fogo no jogo. Falta pouco. Está acabando. Ainda tem esperança. Um par de grados. Esse é um futebol que a gente gosta. Jogo cheio de gols, Laika. Arbitragem confirma. Mais um minuto de jogo. Atal. Avenida aberta para ele. Pelo lado. Carrilho limpo. Termina o jogo. Para fazer valer o mando de campo. Vitória para a conta. O placar foi apertado. Mas a equipe foi superior durante o jogo todo. A vitória foi justa. A vitória foi aberta para ele. A vitória foi aberta para ele.